E hoje foi dia de julgamento no Fórum de Votuporanga. Rogério Schiavo foi condenado a 9 anos de prisão pela participação na morte de Camila de Jesus Lopes. O crime foi em julho de 2012, no cruzamento da rua Maranhão com a avenida Prestes Maia. O júri foi composto por 5 mulheres e 2 homens. Camila de Jesus Lopes foi morta a tiros em 26 de julho de 2012. O crime teria sido cometido por um adolescente identificado como Renan. O crime é considerado queima de arquivo, já que a vítima teria presenciado um assassinato em 2010. Rogério é acusado de ter participado do crime, levando o adolescente ao local do homicídio. O advogado de defesa afirma que não era Rodrigo quem levou o jovem ao local. Na realidade, ninguém viu o nosso cliente no evento criminoso. Muito pelo contrário, eles estão falando de Renan, de Renan, de Renan, e que ele estivesse junto numa motocicleta, pilotando a motocicleta, quando o Renan teria matado em tese a menina. Mas, na realidade, isso daí é comprovado, não tem como dizer, ele não teve participação nenhuma. Ele pode ter tido os problemas dele anteriormente, mas neste evento criminoso ele não participou. Durante o depoimento, Rogério afirmou que no dia do crime, estava em uma festa com a família, em um sítio próximo a Tanabi. Ele disse ainda que teria sido levado para casa pela irmã por estar embriagado e que acabou dormindo, não saindo de casa. Quando questionado se tinha alguma moto, ele afirmou que teve há muito tempo, mas que só possuía, na época, um carro. Rogério disse também só conhecer Renan por vê-lo na rua e não tem nenhum relacionamento com o adolescente, apesar de morarem no mesmo bairro. Rogério Esquiavo foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado por homicídio simples. O juiz Matheus Moreira Siqueto fixou a pena inicial em regime fechado. A defesa irá recorrer para reduzir o tempo ao menos.